Oi pessoal, tudo bom? Foi bem legal a caminhada noturna dessa semana que eu participei, que vocês estão vendo as fotos aí, falando sobre a Leopoldina, no dia 8, quinta-feira, dia 8, dia das mulheres. Foi bem legal mesmo. Quem estiver por São Paulo, ou for por São Paulo, vale muito a pena fazer a caminhada noturna. Depois vocês entram no Facebook, procurem por caminhada noturna, vocês vão ver que tem, sempre no começo do mês, eles soltam a lista do que que... qual o tema da caminhada da quinta-feira, né? Toda quinta-feira, a caminhada noturna sai das escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, às 8 horas da noite. E cada dia é um tema diferente. A caminhada noturna, ela acontece a 13... esse ano vai fazer 13 anos que ela ocorre. Então, completado, tem 12 anos de maneira ininterrupta. Ou seja, toda quinta-feira à noite sai a caminhada noturna da Frente do Teatro Municipal. Vai fazer 13 anos isso. Se fosse perigoso, ela não existiria mais. Tá ok? Então o pessoal que ficou, ai meu Deus, 8 horas da noite e tal, perderam cenas como essa. Então, a mídia ajuda muito a demonizar o centro, a falar dos problemas que tem e tal, mas não é tão... Claro, você não vai ficar andando com o celular sem tomar, sem prestar atenção quem tá perto de você. Mas em bando, como é a caminhada, com bastante gente em volta, ninguém chega perto. Tá? Então é bem difícil acontecer alguma coisa. Então vale a pena, tá? É bem legal. E depois entrem no Facebook deles, tem toda a programação qual o tema do dia, tá? Da noite, melhor dizendo. Outro aviso. O Turismo é Histórico, é o projeto que eu participo, também de turismo urbano, vai ter dois passeios agora, dia 25 de março, tá? Vocês entrem aí embaixo, na descrição do vídeo, tem um contato do WhatsApp. Se tiver interesse, vocês entrem em contato pra fazer a inscrição, tá? Custa R$35,00 por pessoa. São dois passeios... R$35,00 cada passeio. Vai ter dois passeios no domingo, dia 25. O primeiro é sobre a história da prostituição em São Paulo. Então eu vou contar um pouco da pesquisa que eu fiz a respeito da história da prostituição desde a criação de São Paulo até aproximadamente os anos 20 e 30. Tá legal? Andando pelo centro de São Paulo e mostrando os pontos que... onde as histórias que eu tô contando ocorreram. Isso vai das 10 da manhã, de domingo, até as 13 horas. Depois, às 14 horas, começa um outro passeio com outro tema completamente diferente. É o Ouro Verde. Então é a história do café, desde que surgiu o café, até a chegada do café no Brasil, a chegada do café em São Paulo, aonde que a gente vê esse café, até mesmo na arquitetura, na riqueza do centro de São Paulo e na Estrada de Ferro. Então a gente começa na Sé e vai até a Estação da Luz, tá? Pra falar sobre um pouco da ferrovia também, que envolve a própria... a exportação do café, né? E a importação de material. Bom, já tô adiantando aqui o passeio. Então, se vocês quiserem, 35 reais por passeio, por pessoa, acessem o WhatsApp aí e saibam mais. Tá legal? Pessoal me cobrando a respeito do livro Mulheres do Brasil e História Não Contada. Eu acredito, eu acreditava que ia sair no Mês das Mulheres. Entretanto, não vai sair. Eu conversei com o meu editor na semana passada e ele falou que deve sair no final do mês a pré-venda do livro nos sites online. da Livreira Cultura, de Saraiva, essas... Livreira Cultura, Saraiva, Amazon, essas livrarias. Entretanto, o lançamento físico do livro deve ocorrer em abril, tá? Eu não fiquei triste porque é o Dia das Mulheres, o Mês das Mulheres, e elas não precisam de mais um homem falando sobre elas. Assim que eu souber quando vai ser feito o lançamento, eu aviso. Tá legal? Não adianta ficar... Ah, quando é que é o livro? Eu vou avisar, tá? Então, por favor. Eu também já estou ansioso e as perguntas, elas não ajudam muito a controlar a minha ansiedade, ok? Então vamos falar sobre os recolhimentos religiosos no Brasil. O que eram os recolhimentos religiosos? Vamos pensar o seguinte. Começo do Brasil. Era interessante no começo do Brasil, quando Portugal está querendo colonizar a terra, você tem mulheres que querem entrar para a vida religiosa? Não muito, né? A metrópole estava querendo colonizar isso daqui. Então ela está mandando mulheres, está mandando colonos para colonizar a terra. Então para ter filhos, literalmente, e embranquecer a terra. Colocar o europeu aqui no Brasil. Então, uma das coisas que já logo de cara acontece é que não é permitido ter conventos no Brasil. Isso depois vai ser contornado de outras maneiras, mas não impedem que surjam os recolhimentos. Os recolhimentos de mulheres, eles eram geralmente vinculados à ordem terceira. O que é uma ordem terceira? Você tem a ordem primeira, que é a ordem religiosa dos padres, dos mosteiros. A ordem segunda, que é a ordem feminina, que é a ordem das mulheres, dos conventos femininos. E você tem a ordem terceira, que é uma ordem leiga. São pessoas que se envolvem com a religião católica. Elas, de forma muito mais forte e estruturada do que uma pessoa que só está lá indo lá para rezar. Ela monta uma sociedade dentro da igreja, mas são os chamados irmãos leigos. Eles professam a vida religiosa, mas eles têm uma vida mundana. Eles casam, têm filhos, etc. Então, essas ordens terceiras, elas acabam criando alguns recolhimentos. Um desses recolhimentos é fundado em São Paulo, que é o recolhimento de Santa Tereza, que é fundado em São Paulo em 1685. Para que serviam esses recolhimentos? Era para meio que proteger a virgindade, a inocência, a castidade das mulheres. Então, era um local onde elas eram enfiadas entre a infância e a idade de casamento para serem educadas moral e religiosamente. Só que não só isso. As mulheres que não tinham dotes, elas eram obrigadas a entrar para algum lugar, porque elas não iam conseguir casamento fácil dentro da sua camada social. Então, elas acabavam também entrando para o recolhimento. Outras que entraram para o recolhimento, muitas vezes a força, eram as prostitutas. As prostitutas, elas acabavam sendo enfiadas nos recolhimentos para serem reeducadas moral e religiosamente. Outras eram as que os maridos tinham que sair da cidade. Então, ele, para preservar a honra da mulher, ele trancava ela no recolhimento. Não deixava em casa, enfiava no recolhimento. Então, o cara tinha que viajar, tinha que sair de São Paulo, tinha que sair do Rio de Janeiro, tinha que sair da Bahia, enfim. E pegava, enfiava a mulher dentro do recolhimento, porque sabia que ninguém ia violar a sua propriedade. Sim, mulher era uma propriedade na época. Então, era uma maneira de controlar o corpo feminino. Era uma maneira de controlar aquela possessão que você tinha, o patriarcado, a posse da mulher, pelo homem. E também era uma maneira de você se livrar da sua mulher. Você acusava ela de adultério e enfiava ela no convento. No recolhimento. Então, dentro do recolhimento tinha de tudo, mas poucas efetivamente religiosas dentro do recolhimento de Santa Tereza. Vai sair a Maria do Sacramento, ou Maria do Espírito Santo, que vai dar origem ao Convento da Luz, junto com o seu confessor, o Santo Frei Galvão. Ela que tem a ideia da criação do convento, ela que tem visões, ela que vê tudo e motiva a criação do convento. E o próprio Frei Galvão via nela uma santa, mas quem é beatificado é ele, não ela. Machismo é pouco, né? Mas tudo bem. Outro recolhimento interessante é o recolhimento de Nossa Senhora do Bom Parto, que foi criado no Rio de Janeiro em 1754. Essa criação é muito interessante porque foi criado esse recolhimento por uma escrava e ex-prostituta. Curioso, não? Ela tinha o nome de Rosa Maria e, com o tempo, ela vai adotar o nome de Rosa Maria Egipciana de Veracruz. Ela era prostituída pelo próprio dono. Ela vem para o Brasil por volta de 1730, 1700 e alguma coisa assim, por aí. Não se tem a data exata. E ela vai ser adquirida por um religioso em Minas. Em Minas Gerais, a Rosa Maria, ela acaba sendo obrigada a se prostituir. Ela vira uma escrava de ganho, né? O senhor manda ela se prostituir e pega o dinheiro para si. Dá uma parte para ela e pega uma parte para si. Ela começa a ter transes místicos. Ela começa a falar de Deus, começa a ver Jesus, começa a ver a Virgem Maria, ver anjos e tal. E um confessor dela acaba comprando ela do proprietário e levando ela para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele vai acreditar piamente que tudo que ela fala é verdade, que ela realmente é uma mística religiosa. Ela vai começar a aprender a ler e escrever e vai escrever um livro religioso à mão, obviamente. Ainda não tinha tipografia aqui no Brasil. A tipografia vai vir com a cor do português de 1868. A gente está falando de 1700, quase um século antes. Cinquenta e poucos, cinquenta e quatro anos antes. Então, ela vai escrever à mão esse livro, o que a torna, eu acredito que é a primeira, escritora afro-brasileira. Curioso. O problema dela é assim. Ela começa... O problema dela é aos olhos da igreja. Ela começa, dentro do recolhimento de Nossa Senhora do Bom Parto, lá no Rio de Janeiro, a criar rituais que envolvem também rituais africanos. Então, ela começa a misturar os rituais católicos com os rituais africanos, o que acaba causando um mal-estar dentro da igreja. Outra questão é o que ela começa a falar. Ela entra num surtos místicos e ela começa a afirmar que ela é a mãe de Jesus, que Jesus mama, que ela alimenta Jesus com os seus seios. E isso acaba irritando muito a igreja católica, que a leva para Portugal. Ela acaba sendo enviada à força para Portugal. Ela é presa pela justiça eclesiástica e ela é mandada para Portugal, onde ela vai sofrer a inquisição do santo ofício. E ela vai acabar morrendo na prisão do santo ofício em Lisboa. É interessante a história porque o convento acaba sendo tomado pela igreja. Lembra, era uma ordem leiga que ela criou. E isso acaba sendo adquirido pela igreja. E aí acaba tomando o apelido de desterro, que era o recolhimento do desterro, que era para onde as mulheres eram desterradas. Porque é bem na época que o bispo do desterro, o bispo do Rio de Janeiro, toma posse do convento. E aí passa a ser um depósito de mulheres mesmo. Então os homens querem... O Joaquim Manuel de Macedo, aquele que escreveu a Moreninha, ele comenta que era um recolhimento para mulheres infiéis, feito por homens infidelíssimos. Os homens eram infiéis e não tinham lugar nenhum para ser trancados. Mas as mulheres eram trancadas nos conventos. Muitas vezes, essas mulheres não tinham culpa no cartório. Muitas vezes, essas mulheres eram indesejadas pelos maridos. Então eles queriam ficar com os dotes delas, queriam propriedades delas. E aí acusavam elas de serem infiéis. E aí elas acabavam sendo presas. Muitas não tinham culpa. Muitas não tinham sido infiéis. Outra questão é a quantidade de gente criminosa misturada com gente que não tinha nada a ver com o pato, que estavam lá presas pelo marido. No meio disso, realmente, há moças que queriam aprender religião. Então havia castas dentro desses recolhimentos. Então, quem tinha dinheiro, que eram mulheres com dotes, que estavam realmente lá, enquanto não se casavam, elas acabavam ficando num patamar acima das outras, que tinham sido banidas pelos maridos, que estavam mais ou menos no mesmo patamar do que as prostitutas, que eram enfiadas também nos recolhimentos. Acontece uma coisa interessante no recolhimento de Nossa Senhora do Bom Parto, que é um incêndio. Ele tinha duas mulheres internas no convento, que eram a Maria Campista e a Matilda. Ambas tinham sido aprisionadas pelos maridos acusadas de infidelidade. E elas armam um plano de fuga. Então elas resolvem tacar fogo no convento para poderem fugir. A Ana Campista consegue. A Matilda acaba sendo sufocada pela fumaça do incêndio. E acaba morrendo. E tem essas imagens aí que mostram o antes e o depois do incêndio do convento. Essas imagens estão no Museu Castro Maia, na Chácara do Céu. Fica lá em Santa Tereza, no Rio de Janeiro. Um lugar muito legal, muito bonito, vale muito a visita. Tá legal? Fica aí a dica. Então um abraço, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.